A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Hoje então viemos aqui na Simpro e vou conversar com a Erika para saber que promoção é essa que está fazendo e que sorteio é esse, que tanto papel tem aqui dentro dessa caixa. Bom, a gente está realizando um sorteio especial de Dia das Mães. Serão sorteadas duas sessões de tratamentos faciais, duas sessões de drenagem linfática e duas sessões de massagens relaxantes. Como é que as pessoas fizeram para concorrer? Como é que era para participar desse aqui? Só para as pessoas entenderem. Foi um sorteio realizado pelo Facebook. Todas as pessoas que estão participando do sorteio tiveram que curtir a nossa página, marcar três pessoas, três mães de preferência nos comentários e compartilhar. Então, para a mamãe aí ver que fizeram atendimento, compartilharam. E está aqui, a gente anotou todos os nomes das pessoas, a gente pôs aqui dentro dessa caixa e agora nós vamos fazer o sorteio. Só para repetir o que as pessoas estão ganhando aqui. São duas sessões de tratamentos faciais, duas sessões de drenagens linfáticas e duas massagens relaxantes. Então tá, olha aí mamãe. Gostei de casa, expectativa. Vamos sortear para ver. Nós vamos sortear o primeiro nome, que é o sessão de tratamento facial. Dona Carmen Rocha. Posso mostrar? Sim. Carmen Rocha. Que ela está, frequenta aqui e compartilhou. A dona Carmen, na verdade, eu acho que não é nossa cliente, mas ela seguiu as regras certinho dos compartilhamentos no Facebook para concorrer. Ouviu Carmen? Agora é a sua oportunidade de vir aqui na Syncron e ver como é que é essa sessão. Então ela ganhou... Ela ganhou uma sessão. Uma sessão facial. Isso, uma sessão de tratamento facial. Esse tratamento ela vai realizar uma avaliação para saber qual que se adequa mais ao rosto dela. Que joia. Vamos agora para o segundo sorteio. Que também é de uma sessão de tratamento facial. É a dona Gabriele Pinzon Castro. Olha, Gabriele Pinzon. Tá aqui, ó. Também mais uma sorteada. Parabéns. Você fez direitinho lá, compartilhou. Tá aqui, ganhou uma sessão facial. Vamos para o próximo. Agora a gente vai sortear uma sessão de drenagem linfática. Drenagem linfática. Drenagem linfática. Vamos ver. Josiane Lima. Josiane Lima. Tá aí, ó. Para a mamãe, Josiane Lima é mais uma das ganhadoras. Essa é a drenagem linfática. Isso. Agora vai ser mais uma drenagem linfática. Porque são duas de cada tratamento. São dois sorteios. Andréia Mielkzarski. Olha, Andréia. Olha aí, ó. Ganhou uma drenagem linfática. Ganhou uma drenagem linfática. Esses nomes aqui, conforme a gente vai indo aqui, todos eles vão ser agendados. Você vai ligar para eles e vão fazer um agendamento. Na verdade, assim, ó. O ganhador tem 30 dias contando a partir de amanhã para entrar em contato com nós. Porque tem que ser agendamento prévio. Então, para vocês, depois a gente vai repetir os nomes aqui. Você tem 30 dias para vir aqui, para entrar em contato, ver direitinho. Marcar uma data a partir de amanhã. Vamos ver o que falta agora? Agora, vamos sortear duas massagens relaxantes. Primeira sorteada é a Elaine Castro. Elaine Castro. Olha aí. Parabéns. Mais um nome. Uma massagem relaxante. Tem bastante nomes ainda aqui dentro. E vamos ver. Tem mais uma. A última ganhadora. Vamos ver. Lúcia Cabral. Lúcia Cabral. Parabéns, Lúcia. Você vem. Nós vamos entrar em contato com vocês. Direitinho. E não deixe assim, ó. 30 dias é o prazo que você tem para marcar, para agendar. A promoção que a Cinco está fazendo. Assim como tantas outras que tem feito durante o ano, né? Isso. Eu acho, assim, muito importante ressaltar nessa nossa promoção. É que a promoção era para as mamães. Se caso alguma das ganhadoras não for mãe, seria importante que presenciasse a sua mãe, ou a sua sogra, ou alguém que conheça que seja mãe. Porque como nós colocamos lá no sorteio, né? No Facebook, seria para as mamães. Aí, mamãe, ó. Para vocês, então, vou repetir aqui. As sessões faciais. Então foi a Carmen Rocha e a Gabriele Pinzon. Para a drenagem linfática. Josiane Lima e André, e agora? Milk Zarks. Milk Zarks. Isso. É difícil falar esse nome. Mas, tá sabendo. Massagens relaxantes. Então, anotamos aqui. Foi a Elaine Castro que ganhou. E a Lúcia Cabral. Então, tá para vocês que participaram, compartilharam ali, que isso é super importante. Não só... Aqui a gente faz um sorteio e dá essas drenagens. Mas é simbólico, por exemplo. Porque o importante é ver as pessoas aí que estão com algum problema. Coisas saem daqui sem dor. Ou sair, no caso aqui, das sessões faciais, de drenagem. E é da estética. Se sentir bem, né? Se sentir melhor. A gente gostaria de agradecer a todos que participaram. E ficarem ligados que em breve teremos mais sorteios. Tá certo. Aqui na Syncron, somente a Syncron para fazer essas belas promoções. E fique ligado. Entre no Facebook. Como é que é o Facebook da Syncron? É Syncron Fisioterapia Clínica Médica. E fique ligado que pode ver mais sorteios por aí. E se sentir bem, né? Eline Wolff. E aired... E aí E aí E aí E aí